Tá acelerado o LC, vê se me entende Ele é o LC e você não é louco, consciente Só pra você entender, meu mano, que as ideias se repara Que eu acabo logo com os seis dois nessa batalha Se liga, meu parceiro, não vai se você não é ligeiro Falou rima decorada, eu já tô ligeiro, parceiro Você só sabe decorar e o outro é o... Cê tá ligado, parceiro, sua rima na improvisada Mandou a rima contra ele, comandei semana passada Mas tá tudo bem, porque aí sem caô O El chegou e renovou e esse trouxa apanou Eu mando o Chris, semana passada, pena eu não tava aqui Sabe né, rapaz, foi como eu ia saber Mas eu tava no Otárez para acabar com o C Se liga aqui pro verso, você também não foi ligeiro Ele te mandou primeiro, minha primeira batalha Você não tava entendendo Você tá apanhando, e nós dois tá que te gole É a primeira batalha, olha só nessa batida Mas essa vai ser a última que acontece na sua vida Então demorou, olha só, cê tá perdido Cê tava lá no Otárez, não devia ter saído Ó, está ligado, vagabundo que compensa Você só tá ganhando pelo e pela experiência Porque nas ideias você nunca que compensa Você quer bater de mim? É a diferença Cê falou que a última batalha é seu escroto Quem é você? Pra puta, julga os outros, parceiro Essa vai ser mais uma batalha com o seu Eu não sou ninguém não, mas eu tenho disciplina O cuzão perto da minha mão e daí em cima da minha mina Então pra tudo bem, parceiro, olha, eu já explico Essa aqui tá eu vim pra matar o seu larico Eu vou te matar agora Não deixe pra defesa, perguntei sem a certeza Ela falou, cês morros? Só viram a batalha, porque ela tá certinho Pega aqui do pente, vem aqui, virou daí Estona, 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 estona Desliga meu parceiro, você Desliga meu parceiro, que eu vou falar Sua vida tá solteira igual a Rose Não entendi pra disparar Ela fala que tá com você, mas aí Tá desverecendo você Vem em cima quando ela terminou aqui Desinibida, despertava minha mão e me chamava de amigo Então vai se fazer, aí cê pode crer Você namorou a Zina, não dei em cima delas Porque ela tem respeito a você Aê, 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 aê É, mano, próxima fase vai pegar fogo, hein, mano Tá ligado? Mas aí, vamos pra votação, tio Quem achou, hein, mano? Você começou Com o mais criativo aí Dos três Vamos fazer Eu vou ver aqui, ó Quem ganhar mais grito Próxima fase, certo? O que tiver menos grito Tá eliminado Muito barulho, muito barulho Pra cima do Mano Ri Muito barulho, muito barulho Pra cima do LC Muito barulho, muito barulho Pra cima do Manuel Mano Ri e Manuel Próxima fase, mano Salva de pau pros três aí Agora o chicote vai estralar Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau